Em tempos de São João e São Pedro, principalmente no Nordeste, a população mantém o costume de soltar fogos de artifícios. Mas a diversão pode causar queimaduras e acidentes graves. Por isso, os cuidados devem ser redobrados na hora da queima de fogos. Você deve colocar uma base, um cabo, por exemplo, onde a sua mão esteja distante do local de queima. Bem como também é possível colocar uma base fixa no chão, presa ao chão, para que exatamente, uma vez colocado aqui fixo ao chão, você vai estar distante por ocasião da queima desse fogo. Uma observação importante é verificar as classificações e os tipos de fogos mais adequados aos ambientes festivos. Além disso, a comercialização desses produtos somente deve ser feita em locais autorizados. Geralmente, os artifícios clandestinos não são testados e nem possuem orientações do fabricante na embalagem. Se você adquirir esse produto semelhante a outros com uma procedência duvidosa, você vai estar em risco e as pessoas que estão com você também estarão em risco. Os especialistas recomendam comprar fogos de artifícios apenas em lojas especializadas, que foram vistoriadas pelos Centros de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros. Ele vai receber informações de segurança e vai comprar o fogo adequado àquilo que ele está procurando, à necessidade e ao tipo de evento que ele vai organizar. No mais, os brincantes dos festejos juninos devem soltar os fogos de artifício apenas em locais abertos, arejados, jamais próximos à arborização ou fiação elétrica. Fora isso, crianças não podem soltar esses artefatos sozinhas. Fora isso, crianças não podem soltar esses artefatos sozinhas.